A direção do hospital, Adão Pereira Nunes, acredita que o atendimento prestado à técnica de enfermagem Elisângela Medeiros Gonçalves foi o adequado. Esta informação foi prestada nesta terça-feira em depoimento à Comissão de Saúde da Alerje. Segundo a direção do hospital, desde o conhecimento da morte da técnica de enfermagem, foi feito um registro de ocorrência para apurar o atendimento e aberto uma sindicância interna por orientação da secretarista do Aude Saúde. No primeiro evento de análise, a gente escutou todos os profissionais envolvidos no atendimento e na segunda, na sindicância, foram escutados todos os profissionais que estavam presentes naquele dia no hospital e que, de alguma forma, de acordo com as imagens de vídeo que a gente viu do atendimento, passaram ou tiveram qualquer contato no horário do atendimento. Todas as pessoas já foram escutadas, essa sindicância já foi feita, já está pronta e vai ser disponibilizada a pedido do presidente da comissão. O caso ainda está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina e pela Polícia Civil. Esse atendimento foi feito da forma correta, seguindo os protocolos internacionais, que deveriam ser seguidos, um atendimento humanizado, onde a gente tem diversos depoimentos da própria e de amigos dela elogiando esse atendimento. Nossa posição, no momento, é aguardar a posição desses órgãos oficiais, que, na verdade, é que vão nortear o resultado final dessa nossa apuração. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Jair Bittencourt, informou que, além desse caso, também vai ser apurada a denúncia de perseguição a dois servidores do hospital. A comissão decidiu ouvir mais pessoas para que a gente possa formar uma opinião, formar um juízo corretamente e não se precipitar. Então, nós estamos apurando o fato, o diretor participou, um representante da Comissão de Saúde, Casimiro, esclareceu outros fatos não pertinentes ao hospital. E é assim que tem que ser. A Assembleia tem que dar uma resposta a duas perguntas, esclarecer duas situações. Primeiro, a morte de uma cidadã. E, segundo, a possível perseguição a dois servidores, que nós vamos apurar com todo rigor. E quem tiver culpa nos assuntos, ou se é o fato de alguém ter culpado, vai responder isso nos órgãos competentes.